Costumam responder pelo nome de Moicano. Vem daí, Serginho, Sandro, Peri, Leandro e Edmar. Serginho, seja bem-vindo. Sandro, vocês estão mesmo na ordem? Agora aqui é o Peri, né? Como é que é, mano? O Leandro, boa, e o Edmar. Como é que é? Aqui cabem todos, né? O Kimbito tem espaço para todo mundo. Bem-vindos ao Hora Quente. É a primeira vez, estamos juntos, não? A segunda. É a segunda? Ah, lembro-me, agora lembrei. Maldiça esta segunda, olhei assim, lembrei. Lembrei-me de uma situação que nós tivemos aqui, que eu perguntei. Mas vocês vão estudar dança? Vocês disseram, não, nós não precisamos estudar. Já mudaram de ideia? Não, não, não. Não? Essa não foi a resposta. Não, mas eu estou lembrado. Vocês disseram, não, nós para dançar não precisamos entrar numa escola. Nós já sabemos, já nascemos assim. Não, não, não. Ninguém nasce a saber tudo. Mas vocês compreendem que é fundamental juntar esta parte, né? Do dom e tal com aquilo que é o conhecimento acadêmico em relação à dança. Sim, sim, sim. Edmar? Sim, sim. Como é que é? Mas é só sim, sim. Vamos acabar o programa. Jamais por mim, Edmar. É? Então, como é que é? Estou bem, graças a Deus. Estamos aqui só para fazer acontecer. Fazer acontecer, boa. E o que vocês sabem mesmo fazer acontecer é a dança, não é, Serginho? Sim, sim, é a dança. Nessa altura, o que é que vocês estão a fazer? Sei que andaram por Portugal, fizeram alguns shows, já estão em Angola, aqui. Então, como é que é? O que é que estão a fazer? Estamos a trabalhar, temos aí a música nova, O Ninguém Foge, que já está a tocar na rádio, está a fazer confusão. E aí, estamos a promover a música. Qual é essa música que está a fazer confusão, Edmar? É o Ai, Minha Mãe. Como é que é? Dá um cheirinho aí. Vamos lá, Turja, vai, não é? Che, Turja, 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 Che. É oé, problema. É oé. Che, é oé, problema. É oé. É oé, família. Che. Ai, Minha Mãe, ai, Minha Mãe, ai, Minha Mãe, ai, Minha Mãe, ninguém foge. Ninguém foge, ninguém foge. Vocês, quando escrevem as vossas músicas, que mensagens é que procuram passar? Vamos agora ao Peri, não é? Procuramos sempre passar mensagens positivas e essa música ninguém foge. Escrevemos mesmo para passar uma mensagem positiva no sentido musical. Apesar de muita dificuldade, ninguém foge do mundo artístico e da música. Leandro, mano, não estavas aqui no dia que eles disseram que não vale a pena. O Leandro está aí, né? O Edmar é que não estava. O Edmar pode dizer, nunca ouvi, nunca ouvi, não sei de nada, não me pergunte. Mas deixa eu arranjar aqui um microfone, porque parece que alguém está sem ser ouvido. Leandro, não é? Leandro, falam-nos um pouco da digressão que vocês fizeram em Portugal, como é que foi a reação dos tugas. Graças a Deus, foi boa, chegamos de surpresa mesmo. E fomos em vários sítios, fomos para a discoteca Luanda, viajamos para Algarve, fora de Lisboa. Mais angolanos ou mais tugas? Mais tugas, mais franceses. Mas acham que os portugueses hoje querem essa vibe do nosso estilo, do nosso Afro House, do Afro House que nós fazemos, que não é nosso, é sul-africano, da nossa Kizomba, enfim, dos nossos estilos, dos nossos artistas. Isso entrou mesmo em Portugal, Serginho, pelo que vocês viram durante essa digressão? Sim, entrou porque eles receberam mesmo muito bem, fomos muito recebidos e as atividades onde nós estávamos, receberam mesmo muito bem a música, até dançaram, deram o toque e tudo. Fomos muito gratos lá. Vocês gostam de ser considerados de que maneira? Kuduristas, Afro Houseistas? O quê? Kudurista. Kuduristas? Kuduristas, mas também cantam um pouco tudo. Sim, sim. Um Kudur. Porque o que nós fizemos é Kudur, porque os sul-africanos não consideram o angolano a cantar Afro House. Quer dizer, para o sul-africano tudo que é Afro House feito por um angolano é Kudur. Sim, é Kudur. Mas aqui para nós não? Para nós não. Isso baseia só nos BPM das músicas. Porque temos o Afro House diferenciado do Kudur. O Afro House tem menos BPMs. As músicas são menos aceleradas. No entanto, um Kudur com BPM de 128, coisa parecida, na África do Sul, é considerado um Kudur mesmo só. E aqui, não. Um Afro House mais acelerado, com os BPMs mais acelerados, é considerado somente Afro House. E esses, os vossos BPMs, qual é a frequência? Afro Beat. Afro Beat. Afro Beat, não é? Sim. Estou a tentar compreender aqui esses conceitos. É muito confuso. Sim. Aquilo varia. Vocês fazem vários estilos que pegam, várias danças, imediatamente pegam. Quem é que cria aqui as danças entre vocês? Todos. Todos. Geralmente, há um coreógrafo do grupo. Boa. Sou eu. E tenho a ideia de todos. Boa. Mas a ideia principal parte de mim. Quer dizer, conjuntos de toques que formam mesmo uma dança. Sim. Estamos a falar de uma dança. Vocês criam estilos de dança. Sim. Qual é a que vocês criaram agora? Eu... Tem a ver com essa? Ai, minha mãe. Sim, 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 tem. Ai, minha mãe. Ninguém foge. Vamos ter a oportunidade de ver aqui também, né? Sim, sim. Pronto. Então, já vamos saber se pega ou se não pega. O quão 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 tem o que falar. Sandro. Quão quão quão? O quão quão foi uma dança que nasceu lá no bairro. Foi criada por dois jovens, que é o Mino e o Baúca, que já não tem vida. Que Deus eu tenho. Só que foi um toque, quando nós pegamos o toque, fizemos uma inovação. Então, nessa inovação, como era um tempo que os moicanos estavam a vir, não tinha como. O quão 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 explodiu. Depois começamos a ouvir músicas daqui e dali. Mas o toque foi criado por eles. Mas a inovação foi nossa. Ah, boa. Manos, tenho que continuar nessa garra. Eu ainda quero ver aqui se, num terceiro encontro, alguém vem já aqui. Não, que eu me engano, já estou matriculado, estou no Instituto Superior de Dança. Estou estudado de dança. Não tem ideia. Vou reclamar, vou martelar essa parte. Foi um prazer muito grande falar com vocês. Que tudo corra bem nesta vossa atividade artística. Eu tive agora a oportunidade de conversar com os moicanos. Nós vamos encerrar com dança. Vamos deixar o contato. Vocês querem deixar o contato rapidamente mesmo, para dar tempo para a dança. Faz favor. É o 932-7303-83. E o 924-3948-58. 924-3948-58. E aproveitar, mandar um rala para o nosso produtor, DJ AKM, nosso DJ, DJ Wilson Costa. A nossa mamãe que está a nos ver nessa hora, Tia Bombita. Os meus pais estão em casa nessa hora. E o nosso baterista que está aí. Um abraço para todo mundo em nome dos moicanos. Vamos embora para o palco. Quero agradecer aqui a presença maravilhosa destes jovens que vêm da Associação da Escola de... Saúde, Coisa Norte! Muito obrigado. Bom regresso ao Coisa Norte. Assim que tirou um pouco do seu tempo para garantir a audiência a este programa. Já sabe, hoje é sexta-feira. Segunda-feira de volta. Portanto, hoje não há ao Revoar, nem Xaleno, que há Bote, nem Good Bye, nem Monguene. Até segunda. Moicanos! Ai minha mãe! 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 Ninguém foge! 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 ai minha mãe , ai minha mãe ninguém fosh , ninguém fosh , ninguém fosh da lhe maneque tira maneque ninguém fece , ninguém fosh Olho debê, 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 debê Que debê, 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 debê Que brinque 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 Olha daquele, 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 daquele Tá a brincar, né? Tá a brincar, né? Ninguém foi, ninguém foi, ninguém foi, ninguém foi Ô pai, ô pai, ô pai, ô pai, ô pai, ô pai Tambora fica cago, tambora fica cago, tambora fica cago